E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as três latinhas colecionáveis da Fanta do filme Pânico. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com outros amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, a faca e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Quando eu fui assistir ao filme nos cinemas, eu peguei o Congo lá do Cinemark, que tem o Ghostface aqui, tanto no copo quanto no balde. Mas eu queria mesmo, são essas latinhas aqui que são as edições especiais. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, eu custei um pouco para conseguir, porque em todos os estabelecimentos, elas tinham só as fontas normais. E por incrível que pareça, semana passada eu encontrei essas latas lá na Praça de Alimentação do Bourbon Shopping Ipiranga. Então, se vocês passarem lá, pelo menos até a hora que eu gravei esse vídeo, estavam disponíveis lá. São edições especiais, pessoal. Elas são limitadas e tem aqui na frente, no nógico, Ghostface, né? E o resto aqui, fazendo alusão ao pânico, com as regras de sobrevivência de um filme de terror. Então, essa aqui é a Fanta Laranja, muito legal essas artes aqui. Aqui é a Fanta Uva, a Fanta Pânico, sempre com Ghostface, né? E as regras de sobrevivência aqui atrás de filmes de terror, como sobreviver a um filme de terror. E a última que veio é a Fanta Guaraná. Lógico que eu tenho muita pena de abrir essas latinhas aqui e me deliciar com esse sabor. Na verdade, como são latas colecionáveis, claro que eu não vou abri-las. Se vocês colecionam latas, coloquem aqui embaixo nos comentários que vocês sugerem, abrir a lata aqui embaixo ou deixar o conteúdo dentro que eu ouvi falar que com o tempo a pressão acaba explodindo as latinhas? E eu não quero que isso aconteça nas minhas latinhas do pânico. Aqui é a primeira regra de sobrevivência, dentro das regras de sobrevivência da Fanta Laranja. Número 1, não atenda o telefone. Número 2, mantenha seus lanchos bem perto. Número 3, curta com sabor delicioso de Fanta. Essas são as regras que a Fanta colocou. Inclusive, todas essas regras são iguais. O que muda são as cores da lata. E o que vocês acharam de mais esses itens para a minha coleção do pânico? Coloque aqui embaixo na descrição. Inclusive, se você não viu ainda o especial que eu fiz do pânico, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada que eu mostro os meus filmes e os meus cartazes dessa saga maravilhosa. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com outros pânico-maníacos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!